Eu posso falar uma rima tão bonita e saborosa Eu vou falando meus versos dessa moda carinhosa Zambar de ninguém eu quero, se eu querer eu não preciso Eu me sinto muito bem, falando no improviso Porque no mundo dos versos me sinto no paraíso No jardim da poesia, no mundo da trovação A raiz são as palavras que pra todo lado estão A minha mente é o caule que dá força e proteção E os meus versos são frutos da minha imaginação De versos bons e bonitos, a minha mente está cheia Porque é sangue de poeta que corre na minha veia Jango batia num tabu Aí quanto mais a gente canta, mais... Aí a coroa que não vem na cabeça Hoje eu tô muito feliz, já tô sendo até filmado Eu gosto de fazer bonito, quando sou elogiado Eu gosto de fazer bonito, quando eu sou alogiado Feito a cabeça na pedra, sai fogo pra todo lado Tanto pra calão com o jungo dançar Pra mim, tudo era preferido Com inspiração divina, trago meu verso rimado Vou levando meus leitores, o presente e o passado Vou falando sobre a origem dos três reis e o rezado Bem antes do nascimento, desejo dos Cristos Messias Os profetas anunciavam esta linda profecia Que o Pai Eterno enviava para as novas de alegria E assim a gente vai desenvolvendo muitos livros aí afora Aí tem coisa assim que a gente pega de improviso na hora Coisa que é de estalo mesmo, de relance Naquele momento ali, naquele instante Olha, eu sabia a moda, eu sabia Mas agora eu fiquei tão curta Que eu esqueci as minhas modas, meus versos Eu tava aberto pra caramba Isso veio da coisa da minha cabeça Eu ficava assim, eu escutava Eles tocar, bater E eu mesmo soletrava aquilo Sabe como é que é, né? Eu tô memória muito burro O pessoal aí fala, ah, Bel, você tem copa, você tem copa, Bel O Pai não tem nada Eu gosto de ter na cabeça É, eu cantava calongo Mas nessa época, eu cantava calongo e cantava reis Quem gostava muito de jongo era minha mãe Minha mãe que gostava muito de jongo Cachambu isso é até hoje É uma verdadeira demanda O cara canta Mas quando ele canta, ele já canta falando com o outro Ou por deboche, ou por brincadeira Não era com o abuso, mas quando ele canta, ele canta já E o outro responde Eu brinquei com a cobraseira A minha cobra fora Ai brinquei com a cobraseira A minha cobra fora Ai brinquei com a cobraseira Eu brinquei com a cobraseira A saiu com a cora Ô meu turagô E jongo, em jongo mesmo que fala E aí mas tem o quê? Fala cachambu porque é o cachambu que bate, né? A gente bate é o cachambu O desafio Isso Já pela cantiga O verso do outro A gente já Já tira o da gente Quanto mais cantar mais É É É É É igual o calão O calão do sempre no ritmo A gente responde Que ele canta pra mim Eu canto pra ele A gente vai em cima daquele ritmo É Mas não pode sair do ritmo Tem que ser na escala Eu só dancei É folia de rei Lá em Piraí É Dancei de palhaço Os palhaços que ficavam gritando Gritando Cantando Tudo tapado de palha Essas coisas Metendo medo Eram os palhaços Com aquela Com aquela Vai ver Com aqueles negócios Com uma espada Pra bater Pra dar lambada Pra fazer acontecer Tudo com o cara Tudo tapado Ninguém conhecia ninguém não Aí eles ali tinham As palavras Né O canto certo Né Que é bonito Né Os cantos Um disputando com o outro Ô gente Ô gente Ô gente Tá negro Neste na Angoma Gente É E Angoma Que me criou Eu tô filho de Maçambique Gente Sou niego sim senhor Eu tô filho de Maçambique Sou niego sim senhor Que é um ponto de desembarque Que só tava aqui num porto que tem que ir pra baixo com o nome de Demarange Subisse a estrada e antigamente só passava a estrada de carro de boi A história que eu sei é que proibiram a venda dos escravos pra cá né Mas não sei como é que fizeram que roubaram lá uma oportunidade e arrumaram lá os escravos pra trazer pra cá pra vender novamente né Rapitaram os escravos lá e encheram o navio e trouxeram pra cá Aí eles ficavam lá em Marambaia pra engordar pra de lá trazer pra... dos outros lugares né Um bocado ia pra Ilha Grande né Um bocado vinha pra cá E desembarcavam os negros na praia do negro Caminhavam, vinham acorrentado Caminhavam por aqui a pé e até fazendo campos novos De onde vinham esses escravos nesse período do tráfico ilegal? Bom, com relação às pessoas da costa leste da África, da atual Moçambique A partir de 1810 eles tem um peso razoavelmente grande De entre 20 e 25% de todos os africanos que chegam nessa parte do Brasil No final do século XVIII a grande maioria dos escravos que vem para o sudeste brasileiro Vem da África Central, mas principalmente da região de Angola Saem de Luanda e de Benguela Mas a partir de 1810 Há um deslocamento para o que é chamado de Congo Norte O meu pai, ele não era escravo né O avô dele que foi escravo Minha avô foi escravo Meus avôs todos foram escravos Eu também não conhecia mais escravidão Eu conhecia a metade do povo e conhecia um bocado de escravo né Ai, é isso aí É isso aqui, vamos lá Ô gente, ô gente, ô gente Cheguei na Angola gente Tive muita diferença gente Eu quero cantar meus pontinhos gente Os pais velhos dão licença Ai, eu quero cantar meus pontinhos Meu pai velho dá licença Ô, eu quero cantar meus pontinhos Ô, eu quero cantar meus pontinhos Meu pai velho dá licença Na época dos escravos, o pessoal dizia que eles até combinavam a fuga Cantando no Ponto de Jongo E o senhorzinho deles lá não sabia Grande maioria do restante dos escravos vinham também da região de línguas Bantu E em se falando da maioria dos escravos que vem da África Central Ocidental Havia muitos grupos que falavam línguas muito próximas Então isso poderia ter servido como resistência contra a escravidão E essa questão da língua devia ser muito importante Era importante ter gente que era capaz de se comunicar E situar minimamente os recém-chegados Sobre o que ia acontecer, pra onde eles iam Mas principalmente, eu diria que principalmente Eles conversam entre si Eles conversam entre si Mas isso é facilitado pelo fato que a maioria deles fala mais de uma língua Antes de aprender o português já falavam várias línguas No templo grande repinico ganjongueiro Pinto pequeno tá chegando guerreiro Aê, 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 aê O jogo era mesmo aqui, ó A gente acabou de bola A gente tinha as pessoas mais velhas que cantavam A gente daçava de roda-fogueira A gente tinha um negócio que fazia poítico A gente puxava aqui, tocava aquilo Tinha um tambor de batir Aqueles velhos que foram escravos A gente daçava tudo de roda-fogueira A gente, a criança, sempre precisava daçava tudo A gente todo dia, todo dia que tinha qualquer coisa Todo sábado tinha o jogo Santo Antônio e São João Era o que mais lhe fazia, era o jogo As pessoas mais antigas Eles combinavam Hoje na casa minha Amanhã na sua casa Outra semana na casa do outro E assim ia, né? Ontem na roda, por exemplo A gente tinha, né? O seu Manuel Moraes O seu Zé Adriano Rosal São jongueiros antigos Então pra eu colocar um ponto de jong Naquele meio ali Eu tinha que, de alguma forma, pedir licença Se eu, então, o que que eu fiz? Eu cantei aquele ponto, né? Cheguei na Ingoma Tive muita diferença Quero cantar meu pontinho Meus pais velhos dão licença Então, a partir daquele momento Eu puxo o ponto de jong Se eu chegasse E não fizesse isso Com certeza um deles cantaria Galo cantou mentira não é dia Cadê aquele galo que cantou no claro dia Ou então é Bate o tambor e pica no candongueiro Pinto pequeno tá cantando no puleiro Essa demanda Ela não Assim, é uma demanda Branda, né? Eu diria assim É uma demanda de ensinamento Já pensou se ele chega lá No meio de só cobra criada Entra de qualquer jeito? Tava amarrado até hoje Né? Amarrado é que você não me deu a resposta Não me deu o retorno do que eu te perguntei Em alguns momentos do jogo Amarra até acaba a roda, né? É Calango não acabou mais Pode até dar briga também no caos, né? As pessoas, às vezes, esquenta a cabeça Que não sabe responder Mas já vem aqui Acho que é um debocho, né? Aí pronto E a palavra zongo? Eu acho que Eu apostaria que vem de Kikongo zongo Kimbundo, acho que é songo E umbundo também songo Que é flecha ou bala Da boca E em Kikongo tem uma expressão Zongo Mianua Que quer dizer a bala da boca Né? Ou seja, a palavra dirigida com uma... Quer dizer, agressivamente Em umbundo também tem uma expressão semelhante Ou um provérbio Que diz que a palavra é como uma bala Que deixa fama Falei que deixa fama Olha aí, moça bonita De classe, deixa fama Aê Eu vi na Angoma, gente Hoje não foi pra ficar à toa Cheguei na Angoma E não foi pra ficar à toa Não sou padre, não sou rei Mas adoro uma coroa Só padre, não sou rei Mas adoro uma coroa Só padre, não sou rei Mas adoro uma coroa Só padre, não sou rei Aqui tinha festa Muitas festas Pela de fora, né? Então tinha um jongueiro O outro cantava ponto de jongo pra ele Aí ele cantou assim Você... Você... Cortou ponto de jongo Mas não corta cementero Ei... Cortou ponto de jongo Mas não corta cementero Tinha um vorti e sumiu daí Mas o meu pai dizia Que antes Quando ele era pequeno Eu acho que isso é besteira Mas ele dizia Que tinha um jongo Que as pessoas chegavam a... Tinha ponto tão forte Que chegava, botava um cachbanão E o cachbanão madurava Plantei café Nasceu Guiné Catatumba pegou fogo O defunto comeu no pé É... Você tinha o baile O calango dentro da casa E o jongo do lado de fora Então as pessoas na verdade Ficavam transitando, né? Entre um e o outro A noite inteira ninguém tinha... Não tinha como dormir E nem cochilar Entendeu? Então isso é... A gente assistia essas festas E o mais era... Calango e tal Era irmão do cabo Era o baile assim Na casa dele assim E a fogueira assim fora A gente não sabia que lado que ficava Quando tava frio Vinha pro jongo Quando tava quente demais Vinha pro baile Tinha vários ritmos, né? Pra dançar tem vários ritmos Mas o pessoal gostava muito mesmo É do tal de calango, né? Que é tipo um desafio assim É... Um cara... Sanfona, pandeiro E... E os dois do lado cantando A gente tava dançando com o cavaleiro Quando ele botava o verso Eu tinha que botar o meu E o cavaleiro tinha que botar o verso Assim... Sexta-feira da paixão Ficou largo no meu dedo Apertou no coração Isso já é um verso que eu tenho que dizer pra você Aí você tem que dizer um pra mim Menina, meu pai moreco Menina, teu pai já vem Me agarrar, comer e descer Você corre, vai-se embora Pode ser Pode ser Tinha folia de reis Como é que era? Sua mãe e seu pai participavam? Minha mãe... Nossa, eu ficava muito danada com a folia de reis A gente andava muito Eu com sono Isso aí não tinha estrada Era aquele mato molhado Batendo na perna da gente Não gostava da folia de reis Quando eu era pequena, não Mas a sua mãe gostava? Mas a minha mãe gostava E a folia de reis era assim Eles chegavam na casa As pessoas já estavam lá Com o presépio tudo armado Tudo arrumadinho Esperando que ele chegava lá E nesse ritmo que nós vamos aqui Eu junto com esse senhor que tá aqui E esse senhor que tá aqui Mais menina aí Da agora até 5 horas da manhã Se for preciso Nós levamos assim como quem Que estamos brincando Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Esse é o meu lembro Eu não gosto de entrar nessa brincadeira Cantar 5, 6 pontinhos E deixar o tambor chorando por minha falta Quando eu saio da Angoma Todo canaro chora Só Aqui era o ponto do embarque e desembarque Do Comendador de Souza Breve Quando eu saia e chegava E então essa aqui é a estrada que seguia Pra cima Essa fazenda Foi a fazenda do Barão do Rio Bonito E a gente tem aqui um relato De dois viajantes estrangeiros Que foram convidados Pra visitar a fazenda E assistir ao Jongo O que aconteceu no terreiro Lá na frente da casa E ao redor dessas alas Pantava milho, abóbora Panhava café Muito café A gente botava um peneirão Na frente né E o pé de café a gente puxando Socar milho também assim Tudo isso já fiz ó Socar milho no balaio Na cezala Saia o velho Esse velho Cora tá frio Só rio que tem respeito Mas na frente tem já Pela vez pé no chão Tinha uma fogueira Tinha que fazer a fogueira Porque que era pra esquentar o cachambu né Porque às vezes o cachambu ficava sem voz Aí chega lá e esquentava Eu mesmo temperava Temperava o cachambu direitinho Aos tempos do mais velho Era jongo de demanda né Aí a gente A criança não podia Franquentar Aí tinha que Tava cantando jongo Ele passava longe Ia brincar lá pro outro lado né E ali era só os jongeiros Ali saia de tudo né Saia a briga O que tivesse perdendo né Já tampava com o outro que tava ganhando Mas às vezes Ainda perdia na briga e no jonge Na fazenda Eu aprendi Eu via meus avôs Escantar Escantava Escantava E eu ficava assim Prestando aquela atenção E já vinha dos pais Dos pais da gente Avô Seus fingirem Tá ou thorough Mas que tá chato Ai meu corpo Eu não tenho pra cantar Olha a minha camisa de mista Tá trocado tá Sempre tem que ter uma pessoa mais jovem, como ela cantou ali, que a camisa dela estava trocada. Porque quem ajuda ela a cantar, ela tem uma filha que também canta. Só que a filha dela, ultimamente, acho que está entrando na igreja evangélica, então não vem com ela, não ajuda a cantar. Então eu ajudo, faço as vezes dela, só que a camisa dela está trocada, porque eu ajudo mesmo, ele é o meu tio, que estava sentada. O diálogo aqui foi mais ou menos isso. Oi, dá licença, galo velho, pinto novo que é saravá. Oi, pinto novo que é saravá. Oi, dá licença, galo velho, pinto novo que é saravá. A gente, a galo velho, pinto novo que é saravá. A galo velho, dá licença, galo velho, pinto novo que é saravá. Um cantava, outro cantava. Um cantava, outro cantava. Era tudo desafio. Aí, a gente dança de dois a dois, né? Que não pode dançar de três a três, é a dois a dois. Quando um entrar, entra um adão e entra um cavaleiro. Venho da pedreira, vende essa fogueira, areia da fogueira. Aqui eu fazia o baile, aquela barraca ali atrás era o tambor. Quando começava o baile da sanfona, o tambor parava. As turmas corria tudo para a sanfona. Por exemplo, fazia o sanfone, fazia aqui e lá atrás o caxamu. Minha mãe é uma sereia. Mora no fundo do mar, eu também sou filha dela. Moro no mesmo lugar. Olha só. Minha mãe é uma sereia, mora no fundo do mar. Eu também sou filho dela, moro no mesmo lugar. Canoa de ri abaixo, não precisa de remar. Vem catenando o meio, um cantar daqui, outro cantar de lá e ir embora. É aqui de viagem, de estranho, né? Na rosa, em todas as casas aqui, de primeiro tinha baile, de 15 a 15 dias. De 15 a 15 dias? De 15 a 15 dias tinha baile na casa de uma pessoa. Na casa do Tchutchu Mané aqui, então, todo ano, na noite de sonjão, tinha baile na casa dele. Aquele que canta o verso, acaba esse aqui. Aí canta também, e acabou o verso que lá canta. Desafio desse jeito. Aí canta um, confiando no outro. A lenda é um desafio. É um desafio feito em 22. Quase sempre com o verso rimado. É, quase sempre com o verso rimado. Tem uma linha certa que só pode fazer, se cabe em ereira só toda a vida, os versos é rimado. Eu vou lhe mostrar um caso, que eu gostei do seu palácio. Minha mãe me dá meu livro, que o cantão quer me levar. Ai, ô menino, que o cantão quer me levar. Eu tenho verso na cabeça, como letra no jornal. Ai, eu tenho verso na cabeça, sem letra no jornal. Eu canto a noite inteira, eu volto meia de sanção. Aqui na casa do dia 15, é eu que sou o dono aqui do caso. Aqui é a casa do dia 15, tem medo de mim. Você tem que queimar, né? Você tem que queimar o verso. O que eu falar, você tem que tirar da minha boca. Eu não vou te dando foda, pra você se enforcar. Eu não vou te dando foda, pra você se enforcar. Mete dedo na sanfona, deixa a sanfona chorar. Que a sanfona já conhece meu jeito de hipnotização. Eu já tô cantando fogo, que é pro povo já filmar. Eu já tô cantando fogo, que é pro povo já filmar. Pra festa que dá empate, pra poder já animar. Não posso acabar com tudo, que o povo quer escutar. Depois puxa o seu tapete e você vou derrubar. Começava a cantar calango, e tinha aquela disputa também. Aquele que vencia o outro no calango, aí um que perdia. Aí achava diferença, aí é onde que eu, né? Começava a briga. Ele não era fácil não. Todo bairro que tinha, toda briga que saia, ele tava no meio. Ele era fora de si. Eu já ia falar, e hoje chegou o dia. O povo me derrubar, cansa o frango do poleiro. Eu quero te descanar, mas desce o frango do poleiro. Eu quero te descanar. Por favor não me maltrate, por favor não maltratar. Por favor não me maltrate, por favor não maltratar. Mas só você não me repare, o meu jeito de cantar. Na minha tu não arranca, isso eu posso te provar. Se arranca dá muita pena, tu não aguenta carregar. Fica quieto no seu canto, levanta quando eu mandar. Olha a cara do cantante, querendo me provocar. Mas perder não é vergonha, isso eu posso aqui falar. Admito a sua derrota, antes de eu me zangar. Mas admite a sua derrota, antes de eu me zangar. Três dos créditos, ave maria, se eu perder você ganhar. Três dos créditos, ave maria, se eu perder você ganhar. Com uma mão eu te derrubo, a outra jogo pro avanço. Tem um cara longo aqui, o cara tem um cara longo, vaciado, tem tudo. A tal sanfona de oito baixa, que parece que é uma sanfona que é mais difícil tocar do que esses acordeões mais modernos. Justamente por ter poucos recursos, o cara tem que dominar bastante a técnica do instrumento. Qual é o nome desse? Esse é o cara longo vaciado. Eu fiz aí assim, ó. Né? Meu pai que ensinou. É, botava, tocava sanfona no oito baixo, dentro de casa e chamava eu, Maurício, meu irmão, e o falecido Renato, que já morreu também. Botava nada, tudo sentava, tocava sanfona, tava cantando. Lua tava claro, sentava no terreiro, tinha um banquinho por lá de fora. Sentava no terreiro, tocava sanfona, cantava. Eu sou filho de calanguista, aprendi calanguear. Se aprendeu cantar calango, no meio do canaviar. Se o calango é meu remédio, quando estou passando o mar. Deito no chão, viro curva e deixo o cacete malhar. Quando o pinto apareceu, já era galo formado. No buraco da parede, houve um zóia regalado. Era a moela do pinto, que eu já tinha mastigado. Como é que você aprendeu os calangues? Ai, só o bebê. Eu vejo os outros cantar também, vai aprendendo, né? Minha mãe gostava de calangues. Os calangues que ela cantava, eu vou lhe dizer pra você, foi tudo que nós cantamos lá ontem. A colalha é tudo tirado dela. Falou menino, falou bem, não falou mal. Me chamo mal e teixeira, no nevo nem é natural. Deixo no chão, viro curva, deixo o cacete malhar. Eu vou lhe contar um caso, deixo o cacete malhar. Eu sou filho do Zé Mineiro, eu gosto de calangar. Pra falar, eu falo pouco. Pra brincar, eu brinco muito. Aqui dentro é esse terreiro. Brinco e teco com dois pés juntos. Mas dá pra casa no burro, gente. Porque eu também já disse com os juntos. Vambora. O folia de reis é meu Gil, Jorge e Maria. Tá lá em cima. É. Aqui eles acompanhavam. Mas não tá aqui. É. Cadê o folia de reis... É. É. Pra dar aqui mesmo, no gato, não teve reis? Não. Não. Eu só danci em folia de reis, lá em Piraí. Eu tava com 10 anos. Eu comecei o reis. Tô com 63. Comecei a cantar com o mestre bom. É pra ser bastião. A folia de reis, eu só acompanho a folia de reis da idade de 10 anos, né? De folião, batendo pandeiro, batendo cancha. Cantei sete anos, depois parei. Depois cantei mais sete. Parei de novo. Aí, dei uma parada e comecei outra vez. Aí eu falei com a mãe, agora não tem jeito não. Agora vai até morrer. Enquanto estiver mexendo, eu vou sair. É sete anos ali. Menos pode. É sete anos. Eu tenho que cumprir sete anos. Eu cantei sete anos. Botei mais sete, fiz 14. Botei mais sete, fiz 21. Então, eu tô com 24 anos de reis. Eu levo por devoção, né? Os três reis do Oriente. E você faz uma promessa, seja a promessa que for. Você quer fazer uma... Ah, vou fazer uma promessa. A pessoa, às vezes, tá aí doente. Ele faz uma promessa com São Sebastião, com Santo Rei. É pra sete anos. E, dali, ele tem que seguir os sete anos com a bandeira. E meu avô também lidava com a folha de reis. Eles morreram, mas deixaram fruto na terra. Que é só eu que venho junto com o Silvino, seguindo a folha de reis. Naquele tempo, o João tava falando. De meu avô, havia croa. Ela tá de croa. Eles cantassem mais que o outro. Pediu o instrumento todo. Isso aqui, essa maleta aqui, chama rabo de gambá. Rabo de gambá, isso aqui. Isso aqui é coelho de cabrito. Aqui é cabrita. Aqui é o bode. Tem que bater aqui, pra cabrita responder cá. É treze dias, treze noites. Foi que os terres viajaram. Quando chegaram em Belém, todos três descansaram. Rebrechou, Baltazar, Miquinho e companhia. Foi visitar o Deus nascido, filho da Virgem Maria. São Paulo, Deus menino. E veio grande alegria. Levaram o mirro e esse ouro pra Deus oferecia. Essa senhora agradecia. Nós vamos despedir desse preservo sagrado. Aquele que me ouviu até breve. Muito obrigado. Cada um, uma vez, canta de um jeito ou fala de jeito. Eu conheço os três reimagos. Conheço os três reimagos. É Brechou, Batazar e Gaspar. Esse negro, sabe quem que é? É o rei Gaspar, que é o São Domingo, Felipe. Que naquele, por exemplo, lá da rua, não quero nem que vocês contem ninguém. Eu não quero nem que vocês contem ninguém. O reis preto tá lá atrás. Ele tinha que tá na frente. Porque quando o reis branco chegou, o preto já estava. Tem algum que ensinou. Ensinou o Batazar o caminho errado, né? Porque ele era escuro. Então, eles não quiseram que o escuro acompanhava ele. Mas quando chegaram lá, a crise já estava. A crise chegou na frente. Música Música A todas as folhas de reis que vieram se apresentar Lembra um abraço apertado do poeta popular Sou palhaço de folia, não leva o meu natural A turma gostava de palhaço pra pular, né? Vamos ver se ele é bom de pular mesmo, essas pedras. Preparava dinheiro pra jogar pra ele, pra pular. Mas hoje não, a turma hoje só tem que ver. Só tem que ver falar. Se não saber falar, pra ele não vale nada. O palhaço tem que ser poeta. No alto daquele morro, né? Tem um pau pra derrubar. Por cima tem marimbondo, por baixo tem mangangá. Né? Os vestes, essas coisas. É, tem. Então isso aí já é um verso de palhaço. É, reiseiro. Tô solteiro, tô sozinho e não tô fazendo nada. Minha mãe de tão pequeno, tem a boca escancarada. Filha dos outros não presta. Pra ela não vale nada. Pra casa cheia de neto e nenhuma filha casada, sanfona só leva dedo e bumba, toma pancada. O que eu vejo em comum entre o calango, vongo e folia, a questão da instrumentação, quer dizer, presente no calango e na folia. Pode ter o violão ou a sanfona e na folia também, o pandeiro. Agora eles todos têm uma dinâmica circular que não termina. Não tem fim. Não tem fim. É. 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 Foi uma situação no Vale do Paraíba de fazendas antigas, de parentelas grandes, de famílias com referenciais africanos ainda muito vívidos e coesas em muitas maneiras, quer dizer, agora as formas que essas pessoas puderam ou não manter essas comunidades e essas famílias é que foram muito diferentes conforme se apresentava a questão do trabalho depois de vida escravidal. O senhor chegou a trabalhar em Marapicu, você estava falando, foi trabalhar em Aluguaçu? É, eu trabalhava, meus irmãos trabalhavam lá na fazenda do Marapicu e Caboçu. Cabo armado e truque. É, eu vinha de lá com dinheiro mais do que eu quer levado. Eu trabalhei lá embaixo no Rio, em São Cristóvão e trabalhei em Dom Pedro também no Otávio para andar. Aonde? no Edifício, no Edifício Dom Pedro lá no Centro do Brasil. Daqui do Barra para lá, Santana, Mostra, Matiscosta, Mendes, Nery Ferreira, Humberto, Paulo de Chontem, Palmeiras, Serra, Saiz, Marubelos e Japeri. Engenheiro Pedreira, Queimado, Alstim, Morro Agudo, Nova Iguaçu. É agora, né, que tem Mesquita, Edson, Miló, Polinda, Xeta, Ricardo, Deodoro, Marecha Ami, Prefeito Ventura Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, Quintino, Piedade, Encantado, Engenho de Vento, Todos os Santos, Mendes, Engenhovo, Sampaio, Viachoeiro, Rocha, São Francisco, Mangueira, São Cristóvão, Lauremina e Dom Pedro. No início do século XX, eles vêm aqui da região de Vassouras, eles vêm da região de Valença, eles vêm da região de Barra do Piraí, vêm da região de Piraí, eles vêm da região de Miguel Pereira, então é o pessoal que desce, e desce pela facilidade do treino. E elas vêm trazendo a tradição, principalmente da folia de reis. Os seus familiares já lidavam com folia? Meus avôs. E em que local? Taperuno. Vem de Garangola pra cá, o Maratinho, direto é a gente. Garangola, Minas. Não, vai ferir. O bem diz, eu nasci dentro de folia de reis. Por causa que meu avô tinha folia de reis, aí passou pro meu tio, passou pro outro, a folia da minha tia é do Pilar. Depois lá de esquina é do Pilar. Só que a folia veio de Minas. Ah, veio de folia. A folia veio de Minas. Meu avô era mineiro, veio de Minas. Fica-te, tá? Coisa do Pilar. Fica-te! Fica-te! Fica-te, tu pode fazer o quê? Neta? Eu sou neta na minha mão. A CIDADE NO BRASIL Quando a folia começou a bater, você ia estar pulando A gente bate Eu, o Tarol e a Alacá Quanto tempo você bate na folia? Eu? Deixa eu ver aqui Eu não Olha, eu vi uma folia Encontrar com a outra Seis horas da manhã Quando acabou o encontro, era seis horas da tarde Dinteirinho Um dos desafiantes Fiz um verso pro outro Diz assim, Jesus quando nasceu em Belém Para onde Jesus foi? Na Bíblia não tem essa resposta Caiu O cara se cedeu que perdeu E isso foi na paz Mas tinha muita folia que fazia isso Quando perdia, virava na pancadaria É um mistério muito sério É uma folia de reis É uma coisa muito séria Epa, ferramenta Também é que deu uma chuva Lá do norte aonde eu vim Pra ajudar uma vaca velha E também um bezerrinho O porco quando correu Do cerame no focinho A rosa quando nasceu Tomou conta do jardim Eu também ando querendo Você toma conta de mim Não possegar de pé Só chego nos tapatinhos Quem já chegou é o Boquinha, moçada Vida não, Tiaguinho Vida não, Tiaguinho Com quatro velas acesas E com a tambor patucano E o jongo lá na bachada Você tem notícia? Jongo na bachada Tem, tem notícia Até a década de 60 As pessoas ainda falam E a reunião do jongo Ou do cachambu É que a maioria fala Cachambu lá na bachada Era em Mesquita Próximo a chatuba também Cachambu morreu Manda enterrar Vai na porteira crioulo Que Cachambu tá lá A gente se arricanta né E o pai da senhora Participava de Cachambu? Ele gostava muito Eu ia pra lá Naquela festa de Cachambu Nós era tudo criança É quando foi um dia O meu pai cismou Ele tava de folga da folia Ele falou Eu vou lá no cachambu E vou entrar naquela roda lá Meu pai Aí chegou lá Quando o cara tava cantando Aqueles pontos Ele também cantou o ponto dele lá E tal coisa Mas não sabia sair daquele Daquele meio Ficou preso lá Meu Deus do céu Era o nosso direito Ficou do nosso jeito Obrigado Era a nossa liberdade Cadê o nosso direito A liberdade A liberdade Não ficou do nosso jeito Era a nossa liberdade Cadê o nosso direito Aê 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 E a gente tinha um período Que a gente tinha vergonha de jogo E a gente tinha um período que a gente tinha vergonha de jogo Porque quando a gente fazia jogo Basicamente na casa do meu irmão Na casa da minha tia No dia seguinte as pessoas ficavam falando Ah, pô, teve macumba ontem a noite toda Não sei o quê Né? E nesse sentido de macumba Enquanto coisa ruim Então a gente nunca queria É... Se assemelhar aquilo É... Então assim, depois tem um período Que a gente começa com o movimento negro E aí a gente Na verdade É... Fazer... A gente fez um resgate Até da nossa história de familiar mesmo Assim, nós éramos uma família Somente pobre E a gente não tinha muitos motivos de alegria Mas quando era na Roda do Jongo Aquilo era uma coisa assim Que dava a impressão De que nós éramos as pessoas mais felizes da... Da vida Você sabe... Tua avó Donária contou Por que que ela se converteu Chegou um quarto do Rio de Janeiro De nome... José Marques E eles foram pra lá assistir o culto E lá... Ele... Né? Com uma pregação muito bonita Acabou convertendo ela E ela... Aceitou o evangelho lá Todos os sábados a gente se reunia pra tocar A família tocar e cantar E aí o que é que vocês cantavam e tocaram? Música evangélica, senão... O tio Guilherme botava a gente pra fora Tinha que ser música evangélica Mas com sanfona, cavaquinho e tambor Com sanfona, cavaquinho e tambor É... Até hoje... A música evangélica lá É cantada em ritmo de jogo Eu depois... Que eu passei a ser pastor de igreja Eu montei um coral Eu falei... Vou montar um coral Vou procurar música Que tem estilo africano Vou fazer um coral 10 aqui no São Paulo O nosso Deus Só Ele é digno de louvores Porque Sua glória nos deu Rendemos de graça, Senhor Escutar que a gente é bom aprendendo É, vai aprendendo... É... 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 Trazer a notícia da publicação no diário oficial, que eu vou passar as suas mãos, do reconhecimento da comunidade dos remanescentes quilombolas aqui de São José da Serra, que é o primeiro passo para a titulação dessas terras em nome das famílias que moram e vivem aqui. Olha, gente, vocês não sabem o que é isso aqui para nós que moramos aqui na comunidade São José da Serra. E para todos os negros que vivem nos quilombos, esperando um momento como esse. E queremos estender isso que está acontecendo aqui no quilombo São José da Serra a todas as comunidades de quilombo do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado, minha gente. Valeu mesmo. Eu existia aqui um dono de escravo, com o nome de José de Souza Breve. E antes da sua morte, ele conseguiu organizar com as autoridades e fez essa doação para todos os escravos dele. E nós que somos daqui, somos descendentes de escravos, então essa terra pertence a nós. Pode dar, Nelson? Por favor. A primeira vitória é a gente conseguir se manter vivo e com esperança de construir uma sociedade melhor. Essa é a primeira vitória. Depois é a vitória do conseguir resgatar o jogo. A criançada hoje gosta de fazer o jogo, está envolvida no jogo. E esses caminhos do jogo, questão da nossa educação, questão do nosso espaço de moradia, preservação do nosso espaço de moradia, a utilização adequada desse espaço. Música Música Eu vou lhe plantar um caso e tá fazendo um mar Sessenta pra mim é pouco, oitenta pra mim não dá Falou bonito, falou bem, não falou má Boa noite pessoal, por aqui eu vou parar Boa noite pessoal, por aqui eu vou parar Agradeço o sanfoneiro, que presente é que está Eu vou lhe plantar um caso, o vaneiro é que está Boa noite meus amigos, dois mil e sete está Eu quero me deixar rolar, agradeço o jurado, que presente é que está Desculpa do meu calão, o vaneiro vai parar Eu quero falar uma prova, volta aqui o caminho é cá Quando você fica, eu tô do calão, trabalha em casa e me troca Boa noite eu preciso do calão, vai na casa por chamar Tô neto de sete me escolhendo Eu vou lhe plantar em casa, se eu gostei do teu falar Eu peço felicidade, dois mil e sete vou chegar Eu vou lhe plantar em casa, dois mil e sete vou chegar Tô neto de sete meus amigos, agora nós vamos parar Agora nós vamos parar, você quer que cante o rei Pra poder você gravar Já que teve mais um verso, eu também quero falar Pergunto o pessoal, a TV sem vão pagar Se você quer que cante o rei, a gente vai começar Pergunta a metafonia, aquela folha de falar Pergunta a metafonia, aquela folha de falar